A União Europeia corre o risco de ser cúmplice na morte de migrantes e de requerentes de asilo devido à inação da Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. O alerta é da Provedora de Justiça Europeia num relatório divulgado na quarta-feira sobre um dos naufrágios mais mortíferos no mar Mediterrâneo. Embarcação Adriana afundou-se em 2023 ao largo da costa da Grécia, causando cerca de 600 vítimas entre mortos confirmados e pessoas desaparecidas. À Euronews, Emily O'Reilly disse que a Frontex deve deixar de cooperar com os Estados-membros que não cumpram a lei internacional e europeia nesta matéria. O relatório não acusa a Frontex de violação das regras, mas sublinha que as suas operações são deficientes porque limitadas pela relação com as Guardas Nacionais dos países. Além das autoridades nacionais, como no caso da Grécia, desvalorizarem os seus avisos e oferta de ajuda, a Agência Europeia não pode emitir o sinal de socorro internacional, Mayday. Além disso, a Provedora de Justiça apela à criação de uma comissão de inquérito independente que possa analisar o elevado número de mortos no Mediterrâneo. Em resposta à Euronews, o gabinete de imprensa da Frontex afirmou que a agência está a analisar detalhadamente as sugestões da Provedora de Justiça relativamente às suas funções e áreas de especialização e que se compromete a implementá-las eficazmente.